Oi, tudo bem? Hoje eu venho com mais um vídeo ao estilo maquia e fala aqui pro canal. Esses dias eu tenho dormido muito mal, eu tenho estado com autoestima lá embaixo, então eu decidi que eu gostaria de fazer uma maquiagem pra ver se eu consigo me enxergar um pouco melhor essa semana. Pra me divertir um pouco também, porque faz muito tempo que eu não me maquio. E como sempre eu vou começar pelos olhos, a minha intenção é fazer algo colorido, eu queria fazer um olho verde, né, uma sombra verde, bem vibrante, porém... Fala sério. Quem me segue no Instagram sabe que um pedaço do meu forro caiu. Ano passado, foi ano passado? Não lembro se foi ano passado, se foi no começo desse ano ainda. E a maioria das minhas maquiagens estava aberta aqui em cima da minha penteadeira, e eu acabei perdendo muitas sombras coloridas, e até agora não repus nada, então as únicas sombras coloridas que eu tenho, verdes, né, no caso, são essas daqui da minha paleta de 120 cores, que já deve ter passado da validade, porque faz muito tempo que eu tenho essa paleta, e eu preciso de sombras novas. Então se vocês tiverem alguma indicação de uma paleta colorida, que seja boa e vegana, me digam aqui nos comentários, por favor, que eu vou adorar saber. Vou começar aplicando um pouco de base nas minhas pálpebras, para servir como intensificador da sombra. Eu quero fazer uma maquiagem bem levantadora, de autoestima caída mesmo. Vamos ver se eu vou conseguir. Acabei de perceber que acabaram as minhas esponjinhas de sombra. Quando a gente não tem esponjinha, o que a gente faz? Passa a sombra com o dedo. Então eu vou pegar essa sombra verde aqui, com o dedo mesmo, e vou aplicar na minha pálpebra móvel. Agora eu venho com esse pincel de somar, pego um pouco da mesma sombra, para somar o meu côncavo. Eu tenho percebido, que uma das coisas que tem afetado a minha autoestima, é a questão da transição capilar, e eu nunca pensei que isso fosse acontecer, porque normalmente eu não sou encanada com cabelo e essas coisas. E eu percebi que conforme eu fui essumando o côncavo, a sombra foi sumindo da pálpebra. Essa sombra, ela não gruda muito na pálpebra, então eu vou aplicar outra. Eu vou aplicar essa daqui, que puxa um pouquinho para o turquesa. Agora sim. E então, eu percebi que eu já estava acostumada com a paraticidade do ENE, porque com o ENE eu já acordava com o cabelo pronto, eu já saía do banho, esperava o cabelo secar, e ele estava pronto. Eu não precisava me preocupar com o cabelo. E agora é uma preocupação que eu tenho, porque é terrível você ter o cabelo com duas texturas. Então, a minha raiz completamente ondulada e a ponta, assim, completamente espigada e esticada. Eu acho muito terrível. Até que agora, olha o que falta. Só falta uns quatro dedinhos de cabelo sem ENE. Essa parte toda aqui, como vocês podem ver, já está natural. Tá vendo? Minhas ondinhas. E eu gosto muito do meu cabelo natural. Não é esse o problema. O problema, para mim, é essa textura dupla, que me mata do coração. A ponta toda lisinha e o resto cacheado. E eu não estou fazendo nada para texturizar as pontas, porque nada do que eu tentei deu certo. E olha que eu tentei muita coisa. Eu procurei muitos tipos de texturização na internet para ver se a ponta alisada ficava um pouco mais ondulada para eu combinar com o resto. E eu não achei nada que funcionasse nas pontas com o ENE. Agora eu vou pegar uma sombra preta opaca com o pincel de esfumar e vou aplicar aqui no canto externo do olho. E parando para pensar agora, é incrível como coisas tão pequenas abalam tão facilmente a nossa autoestima, né? E eu vou esfumar essas extremidades do preto aqui com pó compacto. Então, mas como vocês puderam ver, a minha transição está quase acabando, né? Tem pouca coisa de cabelo com o ENE, pouca coisa mesmo. Inclusive, essa semana mesmo eu cortei um pouco, porque meu cabelo aqui na frente estava um pouco mais longo. E aí eu já fui cortando, porque eu quero me livrar logo dessas pontas ENEsadas, eu não aguento mais. Eu quero muito poder fazer logo as mudanças que eu tanto desejo fazer nos cabelos. E como vocês sabem, né? Eu nunca canso de repetir, eu estou fazendo transição não porque eu quero necessariamente a textura natural do meu cabelo, apesar de gostar da textura natural, mas sim porque eu quero colorir o cabelo. Então, talvez vocês me vejam com chapinha ou esse tipo de coisa, bem raramente, porque eu realmente gosto da textura natural do meu cabelo. Agora, algo que eu estou pensando em fazer é voltar a passar o ENE na minha franja. Porque eu realmente quero manter a franja. A franja foi algo que eu gostei muito, que eu já não me vejo mais sem a minha franjinha curta. E eu estou tendo muito, muito, muito trabalho para manter a franjinha usando chapinha e secador, como eu já mostrei para vocês aqui no canal. Fora que eu que gosto de praia, de cachoeira, de piscina, para mim é um problema, porque sempre que eu for numa praia e eu sair de lá e o cabelo secar naturalmente, vai ficar uns cotoquinhos aqui, umas ondinhas estranhas aqui na minha testa. E não é o que eu quero. Eu quero uma franjinha. Não... Isso. Eu fiz isso maginho preto no outro olho também. E eu meio que senti que essa sombra não estava aderindo à minha pálpebra. Então, eu molhei o pincel com água mesmo, umedeci o pincel bem de leve. E eu estou pegando as mesmas sombras que eu usei e estou reforçando aqui. Porque com o pincel molhado, sim, eu senti que elas aderiram. Bem melhor. Então, fica aí a dica. Sentiu que a sombra não está aderindo à pálpebra? Molho o pincel e aplica. Normalmente funciona. Então, o meu único medo em voltar a passar o ene só na franja é que eu já fiz isso uma vez. Deu super certo. É óbvio que a franja eu não poderia colorir, né? Se eu fizesse isso, teria que deixá-la sempre preta. Porém, é um gatilho para eu voltar a aplicar ene no resto do cabelo. Mas eu acho que isso eu não farei dessa vez, porque eu realmente estou empenhada em ter o meu cabelo colorido de volta. Mesmo que a franja continue preta. Enfim, eu não sei quais serão as cenas dos próximos capítulos referente ao meu cabelo, mas é óbvio que toda mudança que eu fizer eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Pelo menos eu pretendo. Agora, aqui na pálpebra inferior, eu queria um verde limão bem vibrante. Bem vibrante mesmo. Então, eu acho que eu vou usar esse daqui. Eu acho que na câmera ele não aparece tão vibrante, mas é o verde limão mais vibrante que eu tenho. Vou usar misturado com a base. Eu vou fazer como se fosse um delineador. Coloquei um pouquinho de base aqui no dorso da mão. Agora eu vou raspar um pouquinho dele com o pincel. E vou aplicar. Então, eu fiz tipo um puxadinho verde aqui, tá vendo? É porque agora não vai dar para ver, porque eu ainda estou com as minhas olheiras bem profundas. Mas quando eu passar o corretivo, eu acho que vai valorizar um pouco mais o puxadinho verde que eu fiz aqui. E eu vou escurecer o cantinho externo dos olhos com sombra preta. Mesmo a sombra preta opaca que eu usei antes, vou usar um pincel fininho assim. Já fiz as sobrancelhas para dar uma adiantada. E eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando detalhadamente como que eu tenho desenhado as sobrancelhas. E agora eu vou pegar o delineador e eu vou fazer um delineado no meu côncavo. Começo fazendo um traço bem fininho, com a mão bem leve. E eu vou engrossando aos poucos, porque é menor a possibilidade de eu errar. Não dá nem pra falar nada nesse momento, porque é um detalhe muito delicado e que pode dar muito errado e cagar toda a maquiagem. Então, melhor me manter caladinha enquanto eu passo. Eu gostei bastante e agora eu não vou fazer um delineado comum rente aos cílios superiores. Eu farei um aqui rente aos cílios inferiores. Eu acho que eu tenho que puxar um pouquinho esse preto aqui. Assim. Agora aqui rente aos cílios inferiores. Eu vou fazer por fora do verde. Minha intenção era fazer por dentro. Mas se eu fizer por fora, vai ficar uma maquiagem bem diferenciada. Então, eu vou tentar. Mas o que pode acontecer é eu não gostar e ter que lavar o rosto. Mais cedo. Não sei ainda se eu gostei ou não. Quase caguei tudo aqui. Não, tô cagando tudo. Porque as dobrinhas do olho aqui estão ferrando com tudo. Vou ficar com o olho assim até secar. Eu tentei fazer o mesmo no outro olho e como faz muito tempo que eu não me maquio, eu acho que eu perdi um pouco das minhas skills de simetria. Porque a impressão que eu tô tendo é que os olhos não ficaram tão parecidos, sabe? Não mesmo. Fiz o melhor que eu pude. E, inclusive, era outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Eu não tenho me maquiado muito ultimamente. Eu dei uma desanimada com maquiagem. e é por conta da minha mudança para o veganismo. Vou aplicar essa base aqui, a base Pausa para Feministas. Tem resenha aqui no canal já. E, enfim, isso porque os produtos que eu tenho aqui não são veganos em sua maioria. Essa base, por exemplo, é... Eu tenho um pó que também é vegano. Mas as sombras eu não tenho. Sombra vegana. Pelo menos eu acho que todas as sombras que eu tenho tem algum ingrediente de origem animal. A maioria dos meus batons tem ingredientes de origem animal. Enfim, eu desanimei muito de usar essas coisas. É sério mesmo. Mas é o que eu falei para vocês já. Eu não vou me desfazer de nada. Eu pretendo terminar todos os produtos que eu tenho. E aí sim, quando eu for comprar produtos novos, vou investir nos produtos veganos. Mas mesmo assim, já me desanima, sabe? A minha vontade era jogar tudo fora. Mas jamais farei isso. Porque é insustentável, né? Então é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu estou ansiosa para acabar com os meus produtos e começar a comprar produtos veganos, eu não consigo usar os meus produtos com a consistência que eu usava antes e com a mesma vontade e consciência limpa que eu tinha antes, sabe? É muito estranho. Eu tenho tomado muito sol ultimamente, porque eu tenho ido sempre ao parque fazer exercício, correr ou andar ou simplesmente espairecer mesmo. E eu tenho tomado muito, muito, muito sol. Então essa base aqui, essa cor... Que cor é essa? É a cor 1. É a cor 1 da base Pausa para Feminices. Ela já não serve mais para mim, olha. Ela fica muito, muito clara. Eu acho que a partir de agora, quando eu for comprar a próxima vez, eu vou comprar a cor 1,5. porque, por enquanto, essa é a única base vegana, assim, que cabe no meu bolso. Vocês sabem que eu não gostei muito dessa base, porque eu não achei que ela é mate como promete, apesar de ter adorado a cobertura. Ela não dura muito no meu rosto. Eu que tenho a pele oleosa. Mas, por enquanto, é a base vegana que cabe no meu bolso. Então é a que eu continuarei comprando, por enquanto. Eu andei pesquisando sobre bases orgânicas. Bases como a da Lush e a da Binds, por exemplo. Mas só que elas não cabem no meu bolso ainda. E, além de tudo, elas têm aquela cobertura bem naturalzinha, aquela coisa, assim, bem para quem já tem a pele bonita. E não que eu ache que a minha pele seja ruim. Ultimamente, minha pele tem melhorado bastante com os tratamentos caseiros que eu tenho feito. Inclusive, eu pretendo fazer vídeo sobre isso. Mas eu gosto de uma cobertura alta, porque eu gosto de caprichar no olho das minhas maquiagens. E eu quero que eles tenham... Nossa, meu. Eu quero que eles tenham mais destaque. Então eu quero que a pele esteja bem porcelana mesmo, sabe? Isso quando eu faço um olhão assim. Mas quando eu me maquio no dia a dia, também... Eu nem uso base, praticamente. Então, eu não sei. Fico na dúvida. Mas, por enquanto, o preço não cabe no meu bolso. Então, dá no mesmo. Vou clarear esse contorno aqui com mais pó compacto do meu tom de pele, né? Porque eu dei uma leve exagerada. Meu olho tá muito vermelho. Tudo bem que eu não tenho dormido. Mas eu acho, sinceramente, que é por causa da maquiagem. Vou aplicar um pouquinho de blush nas maçãs do rosto pra tirar um pouco da palidez. Eu não sei onde é que está o meu pincel fofinho. Então, eu vou tentar aplicar com isso daqui também. E espero não ficar tão chinelada igual ficou contorno, né? Agora eu vou aplicar os cílios postiços. E tem um vídeo recente aqui no canal explicando mais detalhadamente como que eu faço pra aplicar os cílios postiços. Vou deixar aqui, caso você ainda não tenha visto. Aplica cílio postiço, a maquiagem vira outra. E na linha d'água, eu vou aplicar base. Sim, eu vou aplicar base na minha linha d'água. Não passe isso em casa. Agora, se minha autoestima melhorou com essa maquiagem na minha cor preferida, esse olhão enorme, melhorou. Ajudou um pouquinho, sim. Agora, nos lábios, eu vou aplicar um batom avermelhado, rosado, enfim. Só que no centro, eu vou trazer pras extremidades dos lábios com o dedo. Só pra ficar com o lábio coradinho, assim. Eu escolhi esse batonzinho, assim, pra ficar com uma corzinha de boca corada. Mas um batonzão preto aqui daria muito, muito, muito certo. Inclusive, eu acho que eu vou passar um batonzão preto pra tirar umas fotos pro Instagram. e registrar essa maquiagem, porque eu realmente gostei bastante. E é isso, eu gostei muito, muito. Eu pretendo refazer em outras cores também. Eu espero que vocês tenham gostado desse Maquia e Fala. Eu mais maquiei do que falei. Mas aqui, eu estava realmente com autoestima no meio, lá embaixo. E ainda estou, não vou falar que... Ó, a maquiagem mudou tudo. Estou me sentindo um pouquinho mais budutinha com esse olhão. Mas algo extremamente normal. Há dias que nos sentimos muito bem, outros dias que nos sentimos meio pra baixo, assim. E vida que segue. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.